Fala pessoal, nesse vídeo eu vou contar um relato do que aconteceu com o meu e-mail, meu gmail, ele foi hackeado, mas graças a Deus consegui recuperar Eu fui baixar um software na internet aqui esses dias, eu cliquei, baixei o software e depois eu cliquei para instalar Por isso que é bom ter cuidado na hora de baixar as coisas, baixar só de fonte desconfiava No caso eu fui acabar arriscando e não indico vocês fazerem assim, baixar um programa que vocês não sabem a procedência do site Eu cliquei, baixei, na hora que eu cliquei o computador ficou normal, ele instalou, ficou como se fosse um loop instalando no computador E como se estivesse instalando alguma coisa, aí instalou, rodou, aí eu vi que não funcionou, mas ele estava rodando em segundo plano na minha máquina No meu computador E era a hora que o robô desse vírus aí, não sei o que foi, ele estava acessando o meu e-mail e alterando as senhas No caso, na verdade ele não alterou a senha, ele alterou toda a parte que gerencia Quando você cria o e-mail, você coloca o e-mail de recuperação e você coloca um telefone de recuperação Nesse caso você esquecia a senha E aí eu comecei a receber muitas mensagens do Google, como se eu mesmo tivesse esquecido a senha e alterando o meu e-mail Eu falei, mas não estou alterando o meu e-mail, isso era meia noite Quando eu ia dormir já nesse dia específico e comecei a receber muitas mensagens do Google que estava recuperando Só que não era eu, era esse hacker que tinha invadido o meu e-mail Resumindo, eu gastei mais ou menos 5 horas para tentar reverter a situação E o que aconteceu? Ele conseguiu mudar, onde recupera a senha, acho que é um e-mail russo, alguma coisa da russa Porque os e-mails eram muito parecidos com aqueles e-mails russos, bem esquisitos E a pessoa conseguiu mudar tudo ali, não tinha acesso, eu deslogou do meu celular automático Foi uma loucura, eu fiquei desesperado porque esse e-mail, tá meu Google Fotos, tá todas as minhas fotos da minha vida toda, tá ali Eu tenho conta no Google Drive com ele, eu tenho vários acessos em outros, conta em banco, tudo tá nesse Gmail Eu tenho acesso nele no próprio YouTube aqui, meu canal no YouTube é nesse Gmail principal E essa pessoa entrou no meu canal também, conseguiu fazer uma live lá, acho que ele testou e conseguiu alterar tudo E como deslogou do meu celular, do meu computador não deslogou E eu fiquei muitas horas tentando reverter, entrei em contato com o suporte do Google para ver Mas só que como era meia-noite, não tinha como responder na hora, né, tipo assim, então tinha que demorar Entrei em contato com o pessoal do YouTube também, via Twitter, para eles poderem me ajudar Aí ele me passou umas dicas lá E, tipo assim, teve um momento nesse período que eu tentando recuperar de volta Eu não estava conseguindo acessar mais o e-mail, né Só que do meu computador, tipo, passou umas três horas e eu percebi que não estava deslogado no meu computador Ele estava logado Foi aí que, tipo, eu tive a ideia de entrar no e-mail do computador e entrar lá E conseguir alterar por lá Mas eu estava tentando várias vezes recuperar a senha, recuperar e não estava conseguindo Porque o e-mail de recuperação não era o meu e-mail mais Já era o outro e-mail dessa outra pessoa que ele hackeou Nesse momento que eu lembrei, que eu olhei que estava no computador e o computador estava logado com o meu e-mail Eu fui lá e alterei um Alterei o e-mail, aí ele deu certo Aí, ô Glória, aí deu certo Eu peguei e consegui voltar o e-mail Depois eu fui e alterei novamente o telefone Aí eu entrei na parte de segurança lá E desloguei as máquinas que tinham conectado aquele e-mail Eu fui alterando a senha de tudo, né E detalhe, esse meu e-mail, eu salvo todas as senhas nele, né Não tem quando você vai cadastrar num site, na Americanas, por exemplo Aí vai lá, você quer salvar essa senha? Aí eu estava salvando tudo no e-mail Então essa pessoa, ele teve acesso a várias senhas minhas Era mais de 400 senhas que eu tinha E o cara foi acessando, acessando tudo quanto é site E eu fiquei 5 horas, que eu estou dizendo Porque eu fiquei alterando Além do e-mail que eu tinha perdido Eu não queria perder minhas outras contas Em outro site que eu tenho, né Tipo, todo site que você tem de e-mail, Facebook Eu fui alterando tudo Alterei do Instagram, alterei do WhatsApp, né Do WhatsApp não Do Facebook Alterei de todas as contas principais dos bancos Eu fui alterando todas as senhas Por isso que eu demorei 5 horas Que foi o total, assim, de desespero praticamente Foi muito desesperador você saber que Eu falei, cara, eu perdi tudo agora Minha senha foi tudo pro pau Porque eu tinha perdido tudo ali Tava tudo naquele e-mail, né Então eu fui alterando as senhas Pra não bagunçar Além do que eu tinha perdido o e-mail Eu não queria perder as outras coisas Porque eu vi que o meu cartão começou Tentar fazer compra no meu cartão Pensa na loucura No Instagram da minha esposa Logou outra pessoa Porque como eu acabo logando No meu computador o Instagram dela E eu salvava a senha no meu também No meu Gmail, né A senha Naquele salvar a senha automática E aí eu também começou a logar Começou a logar no meu Instagram Pensa na loucura Eu fiquei desesperado Desesperado mesmo Porque, tipo, a minha vida tá ali Nesse Gmail, né Tipo, eu salvo tudo ali E aí Nessas 5 horas de batalha ali Orei a Deus também Pra Deus me ajudar Me dar uma luz Pra ver o que eu poderia fazer E nessa eu consegui mudar o e-mail Né, igual eu falei Consegui recuperar o e-mail O Gmail Aí, nesse daí Eu recuperei o Gmail Só que eu tive que Fazer essa alteração De todas as senhas Desse site tudo Nesse processo de alterar a senha Como era mais de 400 senhas Que eu tenho em vários sites, né Na minha vida toda cadastrando Eu peguei e fui alterando A todas as senhas As principais que eu tinha, né E alterei Consegui recuperar o e-mail Então, resumindo tudo Consegui recuperar o e-mail Graças a Deus Tudo, recuperei tudo ao normal Meu Gmail E eu tive que alterar Todas as senhas, né Então, a partir daí Que eu fui fazer um Outra coisa Eu também colocava A mesma senha em tudo Praticamente, entendeu Isso que é o erro também A gente não pode Você cadastra na Americanas Você tem que colocar uma senha Lá no Shoptime Você cadastra outra senha, entendeu No Facebook coloca outra No Gmail coloca outra Se você colocar a mesma senha Se o hacker descobriu uma senha Ele descobre tudo Então, tipo Foi o que foi meu erro Eu também vacilei Que eu não sabia disso, né Hoje eu uso Uma ferramenta chamada BitWire Que chama cofre de senha Vou até falar isso Num próximo vídeo Que você Cria um cofre de senha Onde você coloca Todas as suas senhas E você Tem a senha mestra Que é o que você abre Então tem a senha mestra Que você fecha o cofre E a senha mestra Você abre o cofre Entendeu Como se você tivesse Uma única senha só Você precisa lembrar Uma única senha Mas Você coloca toda a sua senha ali Então o cofre Sempre fecha Você sempre tem que abrir o cofre Com a senha mestra Para ele te dar a senha Então você não sabe Eu hoje Eu não sei Que senha que está no Facebook Eu não sei Qual o nome da senha Que está no Gmail Eu sei Só a senha mestra No caso Entendeu Eu sei a senha mestra Então com ela Que eu abro todo o cofre E aí eu acesso o site É um modelo muito mais seguro Do que você salvar ali no Google Aquela senha automática É mais complicado? É Só que é mais seguro Entendeu Então Hoje eu uso Praticamente em tudo A autenticação de dois fatores E uso o Bitward Como ferramenta de cofre de senha Que dá muito mais segurança E eu não preciso Se caso eu perder Por exemplo For hackeado um site desse Vai ser hackeado só aquele site O outro site Ele não consegue acessar Aí eu vou Altero aquele site Aquele Aquele login daquele site Altero a senha Pronto Resolveu Entendeu Então O cofre de senha É muito mais seguro hoje Por conta desses hackers Que acabam invadindo o e-mail Ou alguma conta que você tenha Por vazamento de dados Então foi basicamente isso Que aconteceu Foram cinco horas De muita peleja Para conseguir recuperar Mas consegui recuperar Meu e-mail de volta Entendeu Então O que eu indico Hoje Você não salvar a sua senha Ali no Daquela forma no Google Mas salvar Num cofre de senha Que eu vou ensinar Num próximo vídeo Obrigado por ter assistido Até aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com quem está precisando Dessa dica Beleza? Tchau 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 Tchau